Míconos, Maregeu, Ilha Cíclades. Exclusivíssima, esta ilha sempre foi muito procurada por intelectuais, jornalistas e gente das mais variadas orientações sexuais desde o início de 1960. Essa é a esquina mais badalada de Míconos. Por aqui você encontra gente vita, elegante, descolada, dia e noite. Não é também um excelente motivo para a sua lua de mel? Então vai prestando atenção. Este é um dos mais exclusivos hotéis não só da Grécia, mas em todo o mundo. Localizado na baía de Ornos, o Kivotos é a dica do que vi pelo mundo para uma lua de mel exclusivíssima. Muito charme, elegância e uma atenção extrema aos detalhes com descrição absoluta neste hotel boutique único, tocado pelos irmãos Jason e Philip Micópolos. Shakira fica sempre aqui, normalmente por uma semana. Ninguém a incomoda, filma Jason. Apesar de famosa, ela é muito simples, ficou em uma de nossas vilas particulares, mas circulou livremente pelas piscinas. Muito simpática. Gostamos muito da Shakira, completa ele. Lugar excepcional para a lua de mel, não? Pergunta o filho. Único, tem privacidade, sofisticação e as últimas tendências mundiais. Aqui você pode se isolar ou ter um jantar inesquecível à luz de velas literalmente dentro da água. Ou ainda, completa ele, sair em cruzeiro com o nosso veleiro especialmente restaurado e adaptado para casais em lua de mel. Construído no século XIX e usado na guerra entre os Estados Unidos e o Reino Unido, o príncipe de Nochatel levou sete anos para ser totalmente restaurado. Detalhes de luxo e sofisticação espalham-se a bordo para que sua lua de mel seja a dos sonhos. Gostou? Pois saiba que com ele, você pode visitar todas as 32 diferentes praias de Míkonos em alto estilo. Você consegue imaginar uma lua de mel mais exclusiva do que esta? Um cruzeiro passeando pelas ilhas do Mediterrâneo grego, tomando champanhe, num barco absolutamente exclusivo como este de 1813, totalmente restaurado com o que existe de mais moderno em todo o mundo? O nome príncipe já diz tudo, afirma o capitão. Oferecemos serviços de alta qualidade para casais românticos que procuram algo diferente, único, não um turismo convencional. E posso garantir completa ele, é uma experiência que eles nunca mais esquecerão. Para você ter uma pálida ideia de como pode ser sua lua de mel ou sua estadia em Míkonos, pedimos para o capitão nos levar para algumas praias. Começamos pela tranquila e descolada praia de Panormos. Aqui, por opção, não há guarda-sol para alugar. Então, gente bonita, de bem com a vida, se bronzeia ao longo de centenas de metros de areias brancas e águas cristalinas. A única infraestrutura é oferecida pelo classudo Panormos Beach Restaurant e seu staff super simpático. De dia, um refúgio do sol mediterrâneo com direito a DJ. À noite, um lounge bar exclusivíssimo. Então, aproveita a dica. Relaxe com um bom vinho rosé nesse restaurante padrão internacional pé na areia, tocado pelo meu xará, o chefe Panaiotes. Por este casal simpaticíssimo, o George e a Ruth Saclaras. Por que todos ficam loucos pela comida grega? Pergunta o chefe Xará. É uma comida com mais de dois mil anos de história, diz ele. É autêntica e fresca como a vida. Além disso, tem três coisas básicas. Azeite de oliva, limão e orégano. Assim, em qualquer comida no mundo onde você coloque orégano, acabou. Passa a ter sabor de Grécia. Vai por mim. Comida grega de primeira, com toques de classe e sabor sublime, vibrante, emocionante, como tudo na Grécia. Oferecemos o que há de melhor garante o ex-modelo. Boa comida, bebida e hospitalidade sem limites. Ruth, que morou alguns anos no Brasil, completa. Temos boa hospitalidade e nós adoramos brasileiros, gente do Brasil. O Caristão é para Brasília. O Brasil é o meu segundo país. Eu adoro brasileiros, eu adoro este país. É o melhor país do mundo por nós. São ou não são simpáticos? São Paulo, São Paulo. Seguimos viagem. Legenda Adriana Zanotto